Fala galera para você que fã do XRP, Bitcoin, Ethereum ou qualquer ativos digitais seja muito bem-vindo nesse canal CryptoNiclos Brasil a comunidade tem muita energia tem muito comentário agradeço muito vocês pessoal nesse acompanhamento de vocês nesse evolução nesse canal vamos a crescer junto pessoal falando o crescimento todas as empresas grandes sempre tem seu simples pequena e humilde começo esse que a gente vai falar nesse vídeo agora pessoal mas antes de começar vamos olhar rapidinho o mercado segundo o CoinPaprika total market cap dia de hoje 250 bilhões de dólares crescimento de 1,57% nos últimos 24 horas Bitcoin 9.164 ethereum 182 xrp a nossa xrp pessoal 29 centavos mas tá bom eu já vi esse market cap metade nesse 120 130 bilhões de dólares então em relação àquele market cap a gente está bem posicionado agora mas precisamos esperar mais bom o que vou mostrar para vocês esse tweet nesse cara que eu ryan gay rgs esse tweet antigo mas é muito relevante do do artigo ou do assunto que a gente vai falar nesse vídeo ele diz aqui this guy this guy esse cara aqui é o Jeff Bezos started his company Amazon at his desk in his spare room at his house in 1999 19 years later his company is now worth over 100 billion dollars making him the wealthiest man in the world people with determination and self-belief achieve unbelievable things esse cara Jeff Bezos o dono do Amazon cara mais rico do mundo a empresa Amazon tem valorização na empresa dele tem valorização de mais de 100 bilhões de dólares tá dizendo aqui pessoa que tem determinação e acredito no seu potencial alcança coisas incríveis galera coisas incríveis será que a hipo tem esse determinação tem confiança no equipe no visão no meu ponto de vista galera eles tem a eles não vão colocar escritório em cada lugar no do pai no singapura no Brasil no Washington ele está um por perto dos das pessoas que a cria os leis faz amendamento dos leis do corpo legislativo eles estão por perto eles quem tem muito determinação para sucesso da empresa rico eles mesmo porque 50 por cento ou mais acho que 54 55 por cento do xrp tem máximo de 55 bilhões 50 entre 54 55 bilhões de xrp está no tá com eles 50 bilhões está no scroll a 54 55 5 bilhões de xrp está no cartel das pessoas chave da empresa rico a restante está em circulação então mais de 50 por cento do xrp tá com eles quem tem maior interesse sucesso da empresa rico eles mesmo galera tá dizendo aqui de peso tava muito muito determinado a determinado acredito no potencial da empresa tava muito focado de vender livro bom pôr vendeu livro ele diversificou agora o valor da empresa sim bilhões galera vamos olhar mais histórico o apple começou no garagem 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 no quarto do Jeff Bezos no passado quanto vale o apple agora pessoal eles têm ativo total de 365 bilhões esse em 2018 tá não sei para esse ano mas mais de de 100 bilhões o valorização da empresa Apple Google que o dono a mãe impressa e alfabetinc tem valorização tem ativo total de 232 bilhões galera são empresas enorme que tem começa olha quem acredita que nesse garagem vai criar um 300 mil e 300 bilhões de dólares nem sei quem acredita nesse aqui olhando garagem quem acredita nesse aqui que o cara mais rico atual agora começou com esse garagem e mesma coisa da empresa ele começou muito simples começou o OpenCoin o OpenCoin quem era o CEO Chris Larson eles estão gatinhando chamando muitos investidores aqui ó quem investiu o primeiro a Anderson Horowitz FF Angel Lightspeed Venture Partners nesse ano dos meses publicados e publicados no 2013 em abril ninguém quase ninguém acreditou começou a empresa como OpenCoin e depois e fez um rebranding como empresa Ripple agora chamado Ripple Point no passado agora xrp depois poucos meses o Google Venture que o Google Venture que o Google Venture que o dono nesse aqui o alfabetinc investiu nesse projeto do OpenCoin que virou Ripple agora como ativo digital xrp galera tudo tem seu simples começo e onde vai chegar a essa empresa Ripple depois 10 15 anos a empresa Amazon depois de 20 anos chegou 5 bilhões imagina o mundo agora mundo digital tudo corre a todas as coisas todos os crescimentos corre rápido no na maneira exponencial por causa da internet e muito rápido crescimento agora galera falando do crescimento vamos olhar esse publicação aqui ó Monegram pushing to launch Ripple xrp Powered Cross Border Payments Platform Worldwide vamos pular direito aqui o como verifies Azale kana o CEO de pularois auto-anne-n jetzt? aqui o CEO o Brad Garlinghouse o CEO o Alex Sander Holmes o CEO do Moneygram fez ligação para Garlinghouse o CEO da empresa Hipul com Pete Então, o CEO da Manegram ligou para Carlinghouse e disse que ele está sato conosco porque não estamos, estamos nos movendo rápido o suficiente, então eles estão pedindo mais, mais e o que mais preciso liquidez, ele quer que lancemos liquidez on demand, liquidez na demanda anteriormente conhecida como XRP em mais mercados mais rapidamente, porque eles estão tendo uma experiência tão boa com o México e pensam, olha, queremos espalhar isso na maneira mais rápida e agressiva. Olha galera, crescendo, está crescendo demais, o crescimento não para. Agora, SBI, vamos olhar essa publicação pela Daily Hardware, esse publicado dia de hoje, gigante bancário SBI revela novo plano para apoiar XRP e ampliar cobertura da rede Ripple. Galera, onde vai parar esse crescimento, o nosso XRP, ele vai para a lua mais breve do que a gente espera pessoal. Vamos olhar esse, não vou ler tudo isso aqui, mas vamos procurar esse slide, esse infográfico no próprio site do ICBI. Digitei aqui, latest presentation, esse aqui, quando você tecla aqui, ele vai abrir a apresentação, que mostra tudo resultado e tudo estratégico daqueles próximos seis humanos dessa empresa japonesa, SBI Holdings. Vamos procurar Ripple aqui, fiz uma pesquisa aqui, olha, esse slide está dizendo aqui, A stage of acceptance of investment from domestic financial institution was completed, Manitab will consider accepting investment from US Ripple in order to straighten technical cooperation and the promotion of initiative related to international remittances. Remessa internacional, remessa internacional pessoal, eles vão usar a tecnologia da Ripple. O que mais aqui, o próximo aqui, efforts to establish a remittance and settlement system with the potential to become a global standard for financial operation, padrão global para a operação financeira, eles vão usar a tecnologia da Ripple usando DLT da empresa Ripple. Expansion of use case R3 and DLT platform corda. Vamos ficar de olho nesse aqui, eu falei muitas vezes nesse nos outros vídeos. A plataforma corda da empresa R3, eles vão fazer, vão usar a tecnologia da empresa Ripple. Acho que o DLT também, mas independente, a qualquer plataforma, a UDL, o XRapid, o Xspring, o que seja, se eles usarem o Ripple Net, esse vantagem para o nosso investimento XRP. O que mais aqui galera, aqui é o International Transfer Ripple, R3, 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 onde eles vão usar esse Ripple, tem Ripple aqui, BANs, Cross Border Transaction, Supply Chain, e como chama, logística. O que mais aqui, a saúde, galera, em todo lugar, tem a aplicação Ripple de novo aqui. Eles criaram esse Ripple, SBI, Ripple Asia, estabelecido em 2016, 60% investido pela SBI. A Ripple investiu 40% nesse parceria. Você acha que a empresa Ripple vai deixar isso cair? Não vai galera, fica sossegado aí, a gente vai ter resultado do nosso investimento, oportunidade, oportunidade de vida, galera. Próximo aqui, Ripple, outro slide aqui, Ripple, outro aqui. Que mais que a gente quer ver nesse slide galera, tudo tá dizendo aqui, maioria destacado aqui, na expansão deles, no plano de negocio, plano de negocio da SBI, eles vão usar a tecnologia da Ripple, galera. Bom, e não vou estender muito, espero que vocês captaram uma mensagem, tudo coisa pequena, em 2012, começaram como OpenCoin, agora a empresa Ripple já é gigante, já é grande para falhar, no meu ponto de vista, galera, esse OpenCoin pessoal, tá, comenta a vocês aí, e queria, sugestão de vocês, comentário, o que vocês acham, nesse vídeo, não esquece de se inscrever, liga esse sininho, dá like, compartilhe, e muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.